É batida louca ao vivo Olha a pegada, olha a pegada Eita mulher bandida Forró, forró Batida louca ao vivo Ele me mandou em cara, ele me jantou fora O que que eu faço agora, mulher sem carinho? Agora eu tô sozinho, eu tô pisando espinho Eu perdi o meu vinho, eu vou viver na cachaça A vida tá sem graça, a solidão não passa Eu durmo lá na praça, mulher deixa eu voltar Eu quero te amar, vamos deixar balar Você vai me perdoar, vamos esquecer de tudo Deixa eu poder te amar Deixa eu te amar Deixa eu poder te amar Deixa eu te amar Deixa eu poder te amar Deixa eu te amar Deixa eu poder te amar Deixa eu te amar É batida louca ao vivo Olha a pegada Vai Vamos se bala, meu patrão Meu patrão da leste, lá da Bahia Esse é moral, hein Olha a pegada Quem me mandou em cara, quem me jantou fora O que que eu faço agora, mulher sem carinho? Agora eu tô sozinho, eu tô pisando espinho Eu perdi o meu vinho, eu vou viver na cachaça A vida tá sem graça, a solidão não passa Eu durmo lá na praça, mulher deixa eu voltar Eu quero te amar, vamos deixar balar Você vai me perdoar, vamos esquecer de tudo Deixa eu poder te amar Eita, mulher batida É batida local, viu, hein? Pra você falar assim, vem Deixa eu poder te amar Deixa eu poder te amar Deixa eu poder te amar Ô mulher, cê caiu Vai assim, vem Deixa eu poder te amar Deixa eu poder te amar Deixa eu poder te amar Tem que ser só um pouquinho, mulher batida Eita, tá encarada, essa doida, essa é doida Vale sucesso! Deixa eu poder te amar